Bom pessoal, estamos de volta para estar falando do Geração de Valor 1. E agora o Flávio Augusto, ele fala de Tudo isso se aprende, infelizmente não na escola. O que ele está querendo dizer com isso? É que a nossa sociedade, a gente é repleto de coisas negativas, de situações ruins e às vezes a gente acredita que é necessário virarmos a casaca para seguir o fluxo. Como por exemplo o jeitinho. Quem nunca ouviu falar do jeitinho brasileiro? Que é aquela impressão de a malandragem é a solução para todos os seus problemas. Você tem que viver passando os outros para trás e dando a perna nos demais. Porque se você for honesto, não vai dar certo. Meu, isso é uma baita de uma balela. Então não pensa que você ser honesto é um demérito. Na verdade isso é um baita mérito, ainda mais no meio que a gente está vivendo com tudo isso. Você se manter uma pessoa educada, altruísta, honesta, não é nenhum malefício. Um sucesso baseado em mentiras, em trapaças, é como um castelo de cartas. E o que isso quer dizer? Não importa o momento, a gente sabe que uma hora vai cair. E a gente quer construir uma coisa sólida, uma coisa verdadeira. Bom pessoal, a gente vai ficar por aqui. Tem mais vídeos, tem muito mais conteúdo. Eu te espero na próxima. Um abraço e até mais.